Fala galera, estou aqui de novo para mais uma live, estamos aqui no servidor Aurera Global E como sempre, de novo, vamos para mais uma rotação de bolas, vamos ver se dá sorte hoje, vamos ver no que que dá E é isso pessoal, vamos para a live? Vamos nessa! Fala galera, estou aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa Ledson, bem-vindo na live, tudo bem? Salve dado, muito bem-vindo, obrigado por colar aí na live Acompanha aí mano, vamos fazer a rotação de boys E boa tarde E aí meu querido, você joga na Aurera também? Ledson Deixa eu ver se está tudo certo aqui também, né? Acredito que eu já morri porque eu esqueci de ligar o bot Muita gente já fez isso, né? O bot de realar Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Tô sentindo que hoje eu tô com sorte Vou baixar o volume aqui que tá bem alto aqui pra mim Pronto Ai 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 Estiva Sony, nome criativo, né? Opa velho, eu parei de fazer uns 3.1 EK500, acredito, já me aconteceu também É mano, é triste morrer por esses motivos Volta a jogar velho, é divertido Aurera Realmente é legal Eu gosto Desse daqui eu nunca dropei nada que eu me lembre É triste Ai ai, tristeza Hoje a live vai ser fraca, né? Porque... Segundo, né? Sabe como é que é, né? É, mas... Na dica de nada Padrão, né? Falcon Eles põem o heal lá embaixo, cara, parece uma coisa... O heal não, o drop Não dropa porra nenhuma, nunca É bem raro Oi, cara, eu não falo russa, desculpa Mas eu entendo em inglês Você pode dizer tudo em inglês e eu entendo? Obrigado Nada Esse russo aí, volta e meia cola aqui na live, mano Eu não entendo nada que ele fala É só coisas assim, aleatórias, sei lá o que significa isso daí É chato aqui Parei porque era um EK falido Não sabia fazer grande, não tinha companhia pra jogar Mano Com o teu level aí tu entra na guild, mano Aqui tu sempre vai ter companhia pra jogar E tu pode participar das lives também Fazendo a rotação de boys comigo Os boys que dá pra fazer Junto a gente faz, pô Sem problema nenhum, tá ligado? E pra fazer grana é só boys hoje em dia, mano É... Semana passada eu dropei três Falcon Greys Ou seja, quase um KKK, mano Tá ligado? Então, esse é o canal, boys Tem um pouco de sorte, às vezes Mas se tu não jogar Tu nunca vai testar tua sorte, né? Essa é a questão Sem jogar tu não dropa nada Sem fazer boss tu não joga nada E EK não precisa de muito dinheiro, meu amigo Eu tô de EK agora, mas no e-mail já era meio suado Gastava muito com SSA Com... Mitring, essas coisas Mas agora que eu tô de EK é bem tranquilo SSA é praticamente só na Soul A E... PVP Antes disso... Pra nada Só pra se equipar mesmo Depois que equipou, tranquilo e solto E eu ainda tô com equipe ruim Porque hoje eu fiz umas vendas, sabe? De uns itens que eu tinha Agora vai dar pra eu terminar De equipar o EK Mas eu vou... Esquentar com isso só no final de semana Que é mais fácil comprar as coisas no final de semana Entende? Entende? Nada Mas sempre tem que abrir, cara Porque às vezes tem um item aqui fora Que vale 100kk, tá ligado? Que é o item pra evoluir lá o escudo Exatamente Tu não pode dizer que é tão falido assim O povo fala com o Graves, mano É 300kk no bolso Literalmente é 300kk Então... Já dá uma ajuda da porra Mas se tu tem EK Teoricamente tu teria que ficar com a calça, né? Já que tu se diz falido E tá bom de skill? Viu o EK? Conta aí Olha essa desgraça Não dá pra ver Que loucura Olha isso O único que eu não sou o dono Bug Porque eu vou reportar no horário Que loucura Não sou o dono Só tinha eu aqui Vamos ver se é o Beron Deixa tudo pra mim É aqui Deixa o bichinho correr solo Imagina Eu mato o Boss e diz que não é meu Não sou o dono Não sou o dono É aqui Você não sou o dono É aqui É aqui E aí Tá certo Vamos lá Sempre essa box aqui Os caras vem lurando lurando Noob morre aqui tá ligado Daí é raiva Já morri aqui também Como não tinha achado level alto Não tinha achado level alto Vamos lá. É, não vou dropar nada aqui não, que eu não tô batendo, tá ligado? Negócio escroto. Filha da puta me puxou junto. Chato isso, viu? Muito chato isso. Porra. O cara é sacana, mano. Vou dropar nada aqui. O cara me puxou e eu queria solos, tá ligado? Aí é que eu não posso bater porque isso é recla, isso é inimigo. Se eu abro o PK aqui, quando eu for sair daqui vai tá cheio. Cheio de outras pessoas de outro time pra me matar. É foda. E aí, João Pedro, bem-vindo à live, mano. Obrigado por colar aí de novo. Muito obrigado. Não vai dar certo. É só o Oberon, né? Ainda tem Jaú. Tem o Bujos, tem Tangis, tem Fears of Soul. Tem vários ainda. Vou tentar até matar os irmãos mais tarde. Vamos ver no que é que dá. É sacanagem do cara. Dá um revoco aqui. Tô com o Double Kick no... Clique no mouse de novo. Pra ser chato, ó. Chato mesmo. Ai, eu já tô meio desanimado. Sei lá por quê. Segunda-feira, né? Vibes de segunda-feira. É, exatamente. Vibes de segunda-feira. Só vou bater na Sword mesmo. É o jeito. Nada. Almanac. Vamos lá. Vamos matar os boys lá de... Dos Diplen agora. E Jaú. Tangis. E... O Bujos, né? Lá, às vezes, dropa item de 10 KK. É mais fácil que dropar aqui, sabe? Então, eu tô dando uma atenção especial pra lá. Eu já me dopo... Depth of Craya. Já dropei... Ornate Chessplate. É... Ornate Legs. Não. Ornate Legs, não. Ainda não. Se não me engano, eles dobram... É... Lórica, né? Lórica vale uma grana legalzinha já também. A gente não tem tudo o que quer. Vamos lá, né? Hoje... Vai dar certo. Matar o cérebro vai dropar um Fantasma Wax. Botem fé. O único boys que eu nunca dropei nada é o cérebro. Nem sei pra que aquilo é. Aquilo daria só enfeite. Literalmente só enfeite. Uma das minhas câmeras bugou, que é a que mostra o teclado. Ela não tá funcionando mais. Só Deus sabe o porquê. Se alguém souber que esteja vendendo uma... Uma Sword de duas mãos da Sol-A, eu tô muito interessado. Viu? Só não dá o toque aí que eu compro. Luta. Eu odeio vir aqui, sabe? É um caminho longe. Recompensa pequena, mas... Não custa nada, né? Andar de graça. Meu mapa tá pequenininho aqui também. Ó, mas eu boto fé que pelo menos com 10 cacauas eu saio daqui. Tá ligado? Boa tarde. Boa tarde. Tanto que eu comecei na Torana. E o ar-se-o-mode-forter. Cara... É... O bot tá expamando alguma coisa que eu não deveria expamar, tá ligado? Tu deve ter configurado alguma mensagem errada, alguma magia errada. Aí ele tenta soltar magia, só que muito rapidamente e acaba que buga. Buga não, te muta. Então, se eu fosse tu, daria uma olhada nos tuas magias, no training, alguma coisa tá muito errada aí. Se eu não errar o caminho, eu ia chegar rápido. Se eu não errar o caminho, eu ia chegar rápido. Pô, coisa irritante isso daqui, ó, mano. Eu não entendo, ele expõe tanto bicho. É... Luiz Felipe Godinho. Esse ot é bastante populoso. Quantos homens, meu irmão, sempre tem mais de mil online. Sempre, sempre, sempre. É bem populoso. Realmente é populoso. Pra quem tá chegando agora aí na live, é... Deixa o like aí, turma. Deixa o like na live e se inscreve no canal, não custa nada, me ajuda pra caramba. Que pra eu entrar no... Afiliados do YouTube, eu preciso de ter mil inscritos, entendeu? Então, qualquer inscrição é bem-vinda. E não custa nada pra você, é só apertar um botão. Muito obrigado, viu? Então, Luiz. É o ot mais populoso do Tibia atualmente. Se eu não me engano, né? E... Sempre mais de mil. Eu nunca entrei aqui e tinha menos de mil. Faz muito tempo que não dá menos de mil. Realmente muito tempo. A música tá alta. Como é que tá aí pra vocês. Me contem. Cheguei no... Obujus. Aqui o melhor. O Obujus tem um problema. Ele não recebe dano de... Poison. Eu acho que é o único. O Tanges leva e o Jaú leva. Então, mata mais rápido. O Jaú não, porque o Jaú tem aquela escura absurda de 20k, tá ligado? Do nada, ele enche o life todo. Sim, mano. O Aurera é um ot que tá há muito tempo online. E tem sempre mais de mil players on. Então, pode vir que é safe. Tem poucos bugs, quase nada. Só que não tá realmente bem atualizado como no Tibia. Tá faltando algumas coisas, mas... Dos ot hoje é o que eu indico esse aqui. Sem dúvida. E aí, Obujus vai dropar o quê? O que será que esse bonitão vai dropar pra gente? Eu sinto que porra nenhuma. Mas a esperança é a última que morre, né? Sim, eu falo em inglês, Rafa. Eu falo em inglês em alemão e português. Na dica de nada. Obujus eu só dropei lixo por enquanto. Só o Jaú que deu coisa que tem algum valor. Vou começar a parar de vir aqui. Ô, Obujus vagabundo, mano. Gordo vagabundo. É, Luiz Felipe, como é? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Salve, dado. Como faz pra entrar na guild? Eu jogo alone e é triste. Mano, se tu quiser entrar na guild, é só tu entrar no TS, falar com o nosso líder. Ele te dá registro, te invita na guild e tu já tá participando aqui conosco. Me conta aí, tu é o quê? Que level? Me conta um pouco da tua história. Me fala que eu te escuto. Vamos lá, Luiz. É, oito. Um, dois. Ó, parece que eu vou conseguir comprar... Ah, mas da soa. Um, não entendo. É, parece que deu certo. O cara disse que vai me vender. Vamos ver. Ah, peraí. É... Rafa, Então, você tem o script, você tem o endpush na sua webblet? Você pode falar aqui na tibia, ok? Nada. Agora já ouvi. Luiz Felipe, você não pode escrever uma mensagem muito grande. Tente escrever a mensagem em partes, ok? Tá bom? Sim, Rafael, você precisa do script. Eu posso lhe dar, mas agora eu não posso, ok? Mas quando eu terminar aqui, minha bot rotação, eu posso lhe dar o script, ok? É só um texto, ok? Porque, Luiz Felipe, eu uso, por padrão, o bot ali do Streamlives OBS E ele filtra as mensagens pra não ficar com spam, não ficar muito cheia e evitar essas coisas. Então, ele tem esse filtro aí, então tu não pode mandar mensagens muito longas. Então, tente escrever pausadamente umas mensagens mais de boa. Ó, ainda entrei no vídeo errado. Vamos lá. Vamos matar essa bosta aqui de Jaú. Ué, dropa o Malórica? Não dropa. Isso daqui é só pro cara se frustrar. Matar boi, mano, é frustração, mas é a fonte de renda. Então, vamos nessa. Vamos ver se mata rápido agora. Rafa, eu peço agora o seu script e eles te dão no chat no YouTube. É a hand push. Um momento. Eu tô procurando aqui o script. Rapidão. Eu Sisiro, tem a única coisa que fica só pra você passar agora imp米. Antes da voda, antes das minas vezes eu salvo. Nós fizemos uma coisa que vou tentar fazer esse script. Eu esse caso que tu venha até antes. O que você vai deixar aqui? Berlim até antes. Eu posso enviar no chat, você pode me dar seu e-mail aqui no jogo, eu vou te enviar um e-mail com o script, ok? É só um código, e você entra no bot, e você coloca esse código em tools, in-game hotkey editor, ok? Of all, dê-me seu e-mail, por favor. Espera aí, Luiz Felipe, aurera-global.com, é esse, não tem outro, aurera-global.com, aurera-global.com, é esse. É, Tony, como faz para aparecer as bordas dos itens? É, não tem isso aqui, cara, não tem. Infelizmente não tem. Ah, entendi, tem RP, caça assim, né? Nossa, Felipe Luiz, entra aí na nossa guild, velho, tu vai curtir aqui, viu, o pessoal quer só, é firmeza. Entra aí na nossa guild, final de semana é agitado. A gente morre, a gente mata, mas é bem divertido. E aí Quase matando o Jaú Vamos ver se deu sorte Quem está chegando aí Por favor se inscreva no canal Deixe o like na live Ajuda pra caramba Eu estou querendo crescer Sou pequeno ainda Tenho só 148 inscritos Então por favor siga aí Que vai me ajudar muito, muito, muito mesmo Obrigado Nada pessoal Como eu falei Dia frustrante Matar agora o Não, vou pegar a arma da Solor E vou matar o cérebro Embuíela e matar o cérebro Maldito cérebro Tô feliz Botei minha arminha da Solor Eu ofereci 8 botas pro cara Eu não quero comprar essa porra dessas botas Tomara que o marketing não esteja abusivo hoje Tem dia cara Que o pessoal sai da casinha lá Tá ligado É uns preços assim Que tu fica pasmo O cara ainda Acha que só o dinheiro deles tem valor Tá ligado Mas todo o dinheiro é farmado Opa Dropei nada Tudo 0 a 0 Como é que eu vou embora daqui Aqui né Desgraça Eu me perco aqui Eu faço os gameplays porque Todo o dinheiro é bem vindo Viu meus amigos Aprendam isso Se você não faz tudo Você não Literalmente não recebe Não Não Desfruta Pera aí Vou botar o set lixo É Vai E save DP Vou lá pegar essa sword Comprar essas botinhas Pra vender pra esse meliante aqui Mano favela Ah Vou ter que entrar no meu outro chá Pera aí Tá sem dinheiro nesse game É rapidão turma Deixa eu Andar aqui Vou comprar com o pelado Que não é tão pelado assim né Vamos lá Um Parik boots Vamos lá É Não tá abusivo hoje não Três Seis Oito botas Vou comprar backpack também Essa dedinha aqui do mal Comprar Vou jogar pra cá Abrir Pronto Agora é só pegar Nossa O cara já sumiu Mano Isso daqui é impressionante Vai querer Vamos ver Vamos ver se o cara tá por aqui Põe Diz que eu fico puto O cara diz que quer O cara diz que quer Põe Aipec faz um negócio desse Faz cara de trouxa Tá Tô com as botas aqui Aqui vai Cara Otário Quando quiser Vender Só falar Tô com as botas Já é Hi Venor Vamos nessa Agora é matar o cérebro Hoje é o dia que drop Será Fantasma O artes Mara Hoje eu tô meio solo aqui Pessoal Porque é segunda O pessoal não ativa Então É a vida Valeu Felipe Agora é só upar Cara Precisar de dicas Aí Sentir dificuldade Só falar Eu te dou uma ajuda Também Qualquer coisa Só dá um toque Eita porra Esses bicho aqui Bate tanto O box aqui é tão perigoso Meus queridos É tão perigoso Você nem imagina Tô tendo que bater SSA Mesmo assim Tô em risco de vida Beleza mano Bem vindo ao servidor Tu vai curtir sim É bem de boas Deixa eu voltar Ah eu tô sem embui Eu vou tá com esse set aqui Que aí Tá com os embui Esse outro aí tá sem Por isso que eu tava passando mal Ali ó Que doideira Ia morrendo de besta Peraí Tá até esse rapaz Aqui primeiro Ai Dá certo Tem que matar o cerebelo É Mano Tu tem que Usar o auto loot do Aurera Tu escreve Exclamação auto loot Beleza Que aí O auto loot É instantâneo Praticamente Literalmente Instantâneo Aí tu usa o auto loot Junto com o teu O loot Do client Que o client Vai abrir o loot E quando abrir Automaticamente Vai puxar pra lá Entendeu Bem de boas Deixa eu matar esse aqui Também Tá me fodendo Aqui também Senão não dá tempo Ele fica curando Aí não vai dar tempo É só oito minutos Que tem life Que só a porra Pronto Essa agora vai Aí a forma correta Mano Pra tu usar o auto loot Pra ficar mais fácil De colocar o loot Tu escreve Exclamação Auto loot Espaço Nome da criatura Tipo Exclamação Auto loot Dragon Aí vai aparecer Os itens do dragon E tu já marca Os itens que tu quer loot A Pelo auto loot É bem facinho Pronto Pronto Agora a reza que der tempo De matar o cérebro Vai dropar Esse fantasma O axe Delicioso Pra mim Vocês não botam fé Um dia eu dropo Na live Alguma coisa Vocês acreditam Que eu só dropo Coisa Quando eu não tô Em live É um negócio Fora do normal Cara Basta Eu Sempre ligar Que eu dropo Alguma coisa Aqui É sério Mas eu vou Dropar em live Alguma coisa Nem que seja O item Outfit Que é Transcacar Qualquer coisa Um dia eu dropo É É Trapdog Felipe Luiz Felipe Faz club Que é o mais barato É o que tu vai gastar Menos dinheiro Pra equipar É club Então fica a dica Faz club Se for fazer Se for fazer Sword Vai perder Dinheiro pra caramba Viu Mas tem uma desvantagem O club Os danos elementais Essas coisas Mais estranhas Sword tem essa vantagem Mas Eu faria club Pela questão Da arma da soa Ser bem mais barata As melhores armas Do jogo Pra club São mais baratas Será que vai dar tempo? Vou até fazer O rapaz Aqui Pra parar Ele mexer o saco Agora que eu vi Que tem um cara Morto Aqui Deixa eu ver Ai Morre Ai Não deu Por pouco Que merda Que azar Triste Eles são imune São É o tempo todo Levando trap Aqui É Dá até nojo De vir nessa merda É o tempo todo Tu anda e leva trap Nossa Que penso Eu te dou uma club Aí depois Vai pra venore Vou ter que bater Vou Bater SSA Senão O negócio Fica difícil Aqui Por isso Que noob Morre Aqui Tá ligado Não tem Isso Né Outro trap Agora foi burrice Foi literalmente Burrice Hum Quatro Fazer o que Né Foi hesitado De novo Do cérebro Triste Tristinho Tristinho Cheguei Esse Vini Al-Qaeda Ele aqui mesmo Trade with Cheguei É Deixa eu responder Pro cara Ponto Alto Loot Nome Do Bicho E eu correndo atrás De drop a surge Qual é o melhor Clube Boa Eu não sei Que eu não uso Clube Mas quando eu olho Os preços da Soar E os outros preços São baratos Por exemplo Por exemplo A da Destruction É vinte Cacato Já fica equipado Tá ligado É bem de boas Mesquita Mateus Mesquita Pronto Tô com a minha arma Da soar Oito Ido pro lixo Lixo Minha porra Essa arma É uma delícia Vamos lá Agora eu vou embuir E ser feliz Ó a felicidade Vamos lá Vamos lá Embuir Rapidão Tu viu Tem de PK Ali Caralho Chegou O cu Piscou Aqui Bastava um MW Na minha frente Aqueles itens De buir Meus queridos Aí o cara Vem aqui Ó HIT POINTS LEACH Máximo Yes IKMANO LEACH Powerful Máximo Yes Vindo e três É o critical Powerful Máximo Ai Agora eu vou bater Meus queridos Agora a porrada Vai comer solta Seguinte É Venom 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 não Port Hope Máximo Se inscreva no canal. 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 Valeu, mano. Se inscreva no canal. 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 E... se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. 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 Tô puto, mano Mas não perdi nada de XP Mas é chato, né, cara Porque é traição, né A palavra é essa, traição Cara, eles pedem ajuda A reclus, não sei o que A gente vai lá, ajuda aí Primeiro momento que eles podem De ferrar, eles te ferram E pior, que não fiz nada Quantos caras Isso é o pior de tudo Porra nenhuma Pra vocês aprenderem O Odissev, né Tibiano, né, mano A maioria é meio Sequelado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Esse cara é palucu, mano Isso daqui é legal Isso daqui é legal pra decoração Isso daqui é lixo Vamos lá Eu, o que eu vou fazer pra rir por mim Não tem nada pra ir Aí, vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Rafa, você pode me enviar seu e-mail no in-game Você enviar seu e-mail sem pontos Ok Você precisa usar o coma Porque quando você usa pontos Você pode me enviar mensagem Foi esse meu estoque de SSA, mano Fazer o que? O mouse com o dobro aqui Que é uma merda, velho Me estressei agora Ai, ai Eu vou te enviar agora Espera Sim, eu sei, eu sei Eu sei Um momento Eu vou te enviar Eu vou te enviar O antepush Você precisa Você precisa Você precisa Gold coins E worms Em seu backpack E isso deve ser Visível Ok Um momento Ok Eu vou pegar o e-mail O antepush O antepush Sim, eu vou te enviar Obrigado, mano Vamos lá Matar os gênios Será que já deu tempo? Acho que já O antepush O antepush Eu não sei se eu já fiz hoje É, se não deu Volta Salve, Ozzy Bem-vindo, mano Na live Um momento Voltei Bebês Lá embaixo Eu acho que eu matei ontem à noite Ou matei hoje Eu não me lembro Realmente eu não me lembro se eu matei esse boss hoje Ehm... Ehm... You put on... You know your webbot You go into the tools And you give this code in-game hotkey editor Put this code on Clicking OK e show you a button, like this, um moment, um button, like this, antepush, and you must click here, and antepush is activated, and automatically give worms, drop worms, and gold, your foot, and that's it, let's look for another thing to do here, that's what I already did, ah, I already know what I'm going to do, I'm going to do the one welcome, one welcome, hi, hi, yeah, Aham, aham. Vamos lá. Não, não dá mano. Não tem como usar o VBot com o MejBot porque é client diferente. O MejBot é para o Tibia 10 e o VBot é exclusivamente para o Otter Client, ok? Será que mata? Dá tempo? Essa arma aqui é uma delícia, turma. Bate muito mais. Eita, mandou solo. Tem que esperar a minhocona vir. Ela nasce por aqui assim, olha. Ela já lura para cá. Pronto, está aqui a bichona. Pronto. Vamos ver se agora dá certo. Que raiva, mano. Sem necessidade de me matar ali. Eu estou chorando porque não tinha necessidade, sabe? Quando tu morre num pelego, time contra time, é tranquilo. Tu não fica com raiva. Morreu, morreu. Mas desse jeito, velho. Tristeza, viu? Eu estou chorando. 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 E aí e é tô sim mano tô fazendo boi solo é mas quiser vir aqui fazer também mano pode vir a gente faz aquele dos fantasminha lá junto a tecvocação chanthas E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Cara, eu acho que o cara não tem acesso, não. Senão ele saberia, né? Eu acho que ele upou esse chá aí. O que vocês acham? Ah, vou mandar uma foto para o amigo meu aqui. Só um momento. Voltei, amigas. Só mandei um áudio aqui para o amigo meu. Tchau. 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 Vamos ver o que eu dropei PN Ai mano esses boys aqui Tristeza viu Será que eu mato dos fantasmas solo? Eu vou reportar os caras Se eu não me engano isso da banca Esse esquema de fazer trap no barco Mas eles se confiam que a pessoa não ta gravando Mas eu to em live entendeu? Sinceramente eu acho que da bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Green Vem por cima Filha que uma puta Tá curando não É arrombado Deixa eu colocar só de dano físico Eu sei que esses fantasminhas aqui Bate feito demônio Vamos lá Vamos ver Aqui o red Mais um green aqui Agora é blue Red 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 Pronto, acho que agora vai encostar só 3 milho Pronto, atrapado Só sai daqui depois de matar Tony, você vai estar dando de relato com dificuldade Tá bom, já morre, deixa eu terminar de matar o boss aqui, beleza? Assim que eu matar o boss eu mostro Tchau 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 Amém. 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 Vai na penca de Mighty Ring pra nada. Vem mano. Tem disponibilizado lá no site do Aurera um bot viu. É igual. É exatamente esse cliente que eu estou usando aqui viu. É o. OTC lá na Aurera viu. Tá quase morto. Vocês botam fé. Hoje vem. Hoje vem. Hoje vem. O Muti Delice. Tchau. 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 Valeu, aleluia Não posso ter uma trap aqui Isso tudo para nada Para dropar Potion Dropei Potion pessoal Eu não vou falar nada porque Mas isso não é normal não Potion Só Potion, nada mais O que vocês acham? Vou pegar essa merda aqui Os vagabundo Alguém tem uma dica de boss para fazer agora? Vai É... Isso aqui é trap, ó Esse cara acabou de me matar, ó Eu tô aqui meu querido Leonardo, dá uma atenção para o chat do YouTube, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, eu converso com vocês É que eu uso o Booyah, e o Booyah centraliza tudo, tá ligado? Aí eu fico... Eu jogo assim e eu leio tudo que tá aqui no Booyah, que é o chat do YouTube que vem pra cá também, entendeu? Eu dou atenção, desculpa Agora é o seguinte Agora é o seguinte, vou ter que logar o maker pra ver como é que tá lá, porque esse aqui tem maior cara de trap A maior cara, o maior jeito de trap Vou logar aqui o... O meu maker e ir lá Tem uma cara de trap, mano, que não tá na história O cara acha que eu sou do abaca, só pode Eles não sabem o nome do chat E nem vão saber Vamos lá, rapidão Eles tão olhando minha live Tá ligado? Tem alguém da Arcane aí querendo zoar comigo na live Tá ligado? Isso é muito feio, turma Dá spy por live, tá ligado? Muito feio mesmo Agora eu acho que tá tudo ok É, Bruno, me mataram em live Em live, né? É, esse... É que é level 1010, André Me mataram em live num negócio que eu tenho quase certeza que é proibido, mano Foi na entrada do barco, eles traparam o barco Quando eu fui passar eu já tava trapado, tá ligado? Aí me mataram E eu não tava em pelego contra eles, eu não tava fazendo nada contra eles E é proibido trapar o barco, tá ligado? Mas vamos ver Aí Tá em live, né? Tá gravado, então se eles tiverem que tomar, vão tomar É... Tô aqui Vamos ver qual vai ser Ó CMW não tava aqui Tô falando, cara Aqui tem um jeito de trap que não tá na história É... 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 É Tony Raymboldt também no boia, mano Tony Hambold Deixa eu ver se dá pra ultipassar aqui Só um momento É buia É literalmente na minha igual Meu canal Esse aqui é meu channel Esse cara é otário Esse daí é meu channel Esse aqui E agora? Que boys Já matei os que dá pra matar solo Matar o Lloyd O que vocês acham? É Guilherme Andrade Eu sou da guild absolut No meu outro chá Esse daqui tá sem guild Mas é o O TS que eu frequento é da guild absolut Só puxar aqui E aí Tem que só puxar aqui E Aqui Ele é de graça, mano É de graça, é código aberto, viu É só baixar e ser feliz Baixar, fazer uma conta e ser feliz Atualmente é o melhor cliente de Tibia com o melhor bot Sem dúvida Acho que já deu Totalmente grátis, mas eu vendo a minha versão Que é muito mais completa do que a que vem com a Aurero Vendo por 100kk Estou avisando, se quiser, se alguém se interessar Eu vou mostrar aqui uma prévia Espera aí Isso daqui já vem para o padrão Para abrir backpack Clique em reuso e desbugado Advanced follow Esse daqui sobe escada Dá follow no cara, sobe escada, faz tudo Mana trainer Esse daqui é detector de jogador Mano, tem muito mais funções O pessoal gosta desse daqui As runas em botão Basicamente é isso Vamos lá, bebê Aqui bate com isso daqui Não bate Bate E aí, meia de safado Pois é, mano Eu estou em live Eu estou aqui no TS também Se quiser encostar Encostar, encosta Leonardo Rezende Sim, sou, mano Sou sim Ai, ai Eu vou matar esse aqui Aquele do tempo E Vou ver se tentinha Para fazer alguma outra coisa Estou entediado hoje Alguém aí tem a minutagem De quando eu fui assassinado Um minuto ali Que eu fui trapado E assassinado Alguém lembra? Desgraça Fui morto Que raiva, velho Que raiva É O Lloyd Que se eu não me engano Só dropa de bom É o Gold Togo e o Cybertoken Não tem mais porra nenhuma Ou tem alguém Lembra de algum item Que o Lloyd Dropa Que é bom Eu me lembro É só isso Um minuto ali Um minuto ali Um minuto ali Um minuto ali Menos 47,37 Valeu Bruno, muito obrigado Que isso daí vai render alguma coisa Eu dou feedback nos próximos dias O que rolou Agora o C Bem bichona Alguém sabe Algum rei de Lloyd Eu até faria Lady Tenebs Mas eu estou sem o Se a Lanternia E aquilo se perde uma vez já era Hum Me manda mensagem agora aí no game O link do meu chat está aí na live Só manda mensagem que eu te respondo lá Tá bom É Saudove O nome do Do chá Só falta D Só falta D Ninguém mata esses boys Mas os itens de Gold Token e tal Foi desvalorizado demais né Já saiu Lion, Cobra Soar Não vale mais porra nenhuma Uh Pronto Pronto Isso é incrível. O pessoal não faz normalmente isso aqui não, estou fazendo mais para o conteúdo mesmo, sabe? E quem puder deixar o like, se inscrever na live vai ajudar pra caramba, turma. Eu estou tentando virar e entrar como sócio no YouTube, como eles falam. É, isso. Entrar para o sistema deles para poder receber supermessage, ter apoiador, essas coisas. Então quem puder se inscrever no canal, dar o like na live vai ajudar pra caramba, viu? Muito obrigado. É, Gustavo. Existe PT para a live? Existe, com certeza. Recomendo ISAV. Tem ISAV e tem Inaprision. PT para esse level aí. Tá bom? Cobra também. Entendeu aí, Guilherme? Me beijo safado. É, eu vou te passar um código. Com esse código tu vai digitar ele no teu cliente e ele vai baixar automaticamente o bot. Gustavo. Gustavo, muito obrigado por se inscrever, Gustavo. Muito obrigado mesmo. Eu acho que está com algum bug porque não está aparecendo as notificações aqui no... No... Na live. Eu vou ver isso daí que... É, sem cacau bot, Gustavo. Ó, apareceu agora. Bem-vindo. Muito obrigado mesmo. Eu procurei tibia, mano. Eu não encontrei. Literalmente eu não encontrei. Dropou merda. Outro bot que só dropa... O bot, ó. Outro bot que só dropa bosta. No YouTube. Tá pra tibia. No gaming. Aí automaticamente vai lá. Eu não sei. Eu vou dar uma olhada nisso. Mas... No Bui eu não encontrei, cara. Só tinha... Não tinha tibia. Só tinha... É... Outros. Era o mais próximo que tinha. Tinha coisa de Free Fire. LoL. Essas coisas. Mas não tinha tibia. Não tinha tibia. Tem a categoria do tibia aí, será? Beleza, Meiji. Só dá o toque aí. Mas... Meiji safado. Daqui aproximadamente... 10 minutos eu tô saindo. Então... Aproveita que eu tô aqui. Entra aqui no TS. Entra no meu channel. Eu tô no channel da... Da guild. Entra aqui e conversa comigo. A gente passa o código e tudo. Onde é esta desgraça? Entendi, Tiago. É... Meio safado. Mas encosta aí no TS, pô. Eu tô no TS. Cola aí. Entra no channel... Eu sou pelado em Santos. Channel 5. Eu acho que eu tô. Cola aí. A gente conversa melhor. Onde é a desgraça da... Channel 5. É só pesquisar seu nome. Entendi, Leonardo. Obrigado. Eu vou... Eu vou tomar... Frente disso daí. E aí, Meiji. E aí, Meiji. Pois é, mano. Botzinho é... É bica, viu? Vai curtir. Eu vi. Eu vi. Pelo... Pelo... Pouquinho que você mostrou ali. Achei da hora, mano. É... Geralmente as pessoas ficam doidas quando vêem... Ele... Porque... Mas enfim, a versão... Leonardo. Mas enfim, a versão 10 que roda MeijiBot na Aurélia tem atualização de conteúdo não? Tem sim, mano. O cliente 10 do Aurélia é editado. Pra ter as novas atualizações. Boa parte do conteúdo é adicionado aqui. Mas ele tá um pouco desatualizado no momento. Então, MeijiSafado. Tu vai querer? Vou, pô. Só vou tirar meu WK da Hunt aqui. Porque ele tá na Hunt. A grana tá nele. Pera aí. Já já eu te passo. Quando eu... Já já eu tô saindo de live. Aí eu te passo, tá bom? Questão de 10 minutos tá saindo. Eu só tô terminando de matar esse boss aqui. Vou dar os agradecimentos. Vê se eu vejo algum noob no caminho pra matar. E é... E é isso. Fechou. Acho que é da hora, mano. Tem umas funções que ajudam bem. Uhum. Esse bot aqui não ganha. Tu tá usando Odd Client também, né? Tô. É. O meu bot, eu programei boa parte dele focado pra... Pra PVP, né? Algumas coisas. Mas... Eu peguei algumas funções de outras pessoas que... Que cederam aí, né? Então eu tenho... Tem algumas coisas que são free. Tem algumas coisas que não tem por aí. Mas, no geral, esse bot é focado pra Mage. Uhum. Então tu vai curtir. É, eu jogo mais de Mage. Eu deixo o EK só pra fazer grana. Matar alguns boss. Não pode matar... Ah. Beleza. Aí o... O Mage eu deixo pra brincar. Mas dá ótimo jogar de Mage. É, eu tô preferindo de EK, mano. Bate muito mais que Mage, viu? Ah, é. Nossa. Não tem nem comparação, mano. Fala, né? Tá foda aqui. Tem que ser front, tá ligado? Se tiver muita gente, EK não tem muita coisa. Bom, EK é... É pra atrapar, né? É, é. A gente tava tendo peligro lá mais cedo na POI lá. Cercou, envolveram o cara. Eu tava no EK. Não conseguia fazer problema nenhum. Não conseguia chegar perto. Não conseguia chegar perto. Tinha muito EK lá. Hum. Aí eu fiquei desmanjado. Acho de horror. Desjuntou nada. É, por isso que a gente faz Maker, né? Eu tenho um MS-1018. Pra essas situações, entendeu? Eu tenho... Eu tenho esse EK aqui, 1010. Que agora é o meu principal. E eu tenho um MS-1018. Hum... Não, meu... Eu tô caminhando ainda. Meu MS tá... 457 e o EK, 591. Matei o BOIS aqui. Deixa eu ver. Dropou. Gol de todos. É... É dinheiro, né, mano? É, melhor que nada. A gente nasceu nu, né? Nu e sem cabelo. É, pô. Tô voltando aí. Deixa eu... Caralho, eu odeio andar aqui, mano. Porque eu sempre me perco, tá ligado? Na onde? Aqui na... Nos BOIS digitais. Naquele do tempo. Ah... Bois durado. No global eu vim aqui pra dropar BO, né? Boots of Age. Que aqui dropa feito água. É, eu jogava global. Tinha um level 300 lá. 350. Eu fui 700 no global, mano. O Megasoul, né? Só que... Tesão de vagalão. Ah, eu vendi o Char, peguei os Coins. Vendi as Coins por dinheiro RL. E pare de jogar. E vim jogar aqui até. Hum... Tu pegar 250 Coins no global aqui, tu já fica rico, boy. Fazendo alt-trade. Ah, eu vim jogando RL, velho. As Coins lá. Ah, entendi. É... Eu vendi 4... Quase o Card Coins, né? Porra. Foi bom. É... Eu vendi tudo. Vendi 7, vendi tudo. Eu só vou botar aqui no teste rapidão só pra eu... Me despedir ali na live. Demorou, demorou. É... Pessoal, muito obrigado pra quem falou na live. Foi a live hoje. Teve morte minha, infelizmente. Eu fiz todos os boys possíveis de fazer solo. Hoje eu tava ruim de time. Muito obrigado pra quem se inscreveu. Muito obrigado pra quem curtiu a live. Vocês me ajudam, vocês me incentivam. Eu recebo muita mensagem de carinho aqui todos os dias. Via YouTube, via WhatsApp. E... Eu fico muito feliz de estar fazendo live por vocês aqui do Horário Global. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.